Eu durmo e acordo com ela revirando dentro do meu pensamento Eu vivo tentando esquecê-la, mas tento perdido toda vez que tento Eu ando sonhando acordado, vivendo a mentira e querendo a verdade Tem hora que a gente sonha, que o coração pensa que é realidade Tem hora que a gente sonha, que o coração pensa que é realidade Meu coração está chorando, chorando de amor por ela Meu coração está doendo e eu estou carente dos carinhos dela Meu coração está chorando, chorando de amor por ela Meu coração está doendo e eu estou carente dos carinhos dela Eu olho me contrariando toda vez que olho pra retrato dela Às vezes pergunto a mim mesmo o que fiz de errado pra ficar sem ela A vida é de ir de volta, certos e erros contra e a favor O certo é que eu errei pensando que havia acertado na lota do amor O certo é que eu errei pensando que havia acertado na lota do amor Meu coração está chorando, meu coração está doendo e eu estou carente dos carinhos dela Meu coração está chorando, chorando de amor por ela Meu coração está chorando, chorando de amor por ela Meu coração está doendo e eu estou carente dos carinhos dela Estou correndo contra o tempo de olhos fechados pra não ver a vida Eu busquei contra as notas bocas, o sabor dos beijos da minha querida Eu canto pra ver se não choro e choro quando canto que até nem percebo Eu bebo pra não lembrar dela, mas lembro de tudo toda vez que bebo Meu coração está chorando, chorando de amor por ela Meu coração está doendo e eu estou carente dos carinhos dela Meu coração está doendo e eu estou carente dos carinhos dela Eu bebo pra não lembrar dela, eu estou carente dos carinhos dela Eu estou carente dos carinhos dela, eu estou carente dos carinhos dela